Bom dia meu povo, tudo bem vocês? Estamos bem, graças a Deus. Melhor agora, né? Melhor agora falando com vocês. Que prazer, né? Alegria poder estar falando com vocês. Pessoal, nós estamos. Ixi, a Marta, lá vem a Martinha, abre o meu portão, meu amor. O portão não abre a Marta e tem que soltar a corda ali. Não, tem que soltar a corda. É, pessoal, nós estamos. Deixa a Martinha comentar vocês. Eita, mulher trebadeira. Não é que agora, Marta, pra nós sair lá na frente, né? Isso, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, meu povo, tudo bom? Pessoal, nós estamos bastante saudades de vocês, hein? Nós estamos aqui no sítio, né? E volta a repetir, sem... Não colocou ainda, pessoal. Já pedimos, né, Marta? E não colocaram ainda a internet aqui ainda, ó. Nós compramos também uma anteninha pra melhorar o sinal, também não chegou ainda, né? Aí vai ficar bom depois. Tá bom, gente? Vai o nosso, muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos. E em breve nós estaremos respondendo a vocês adequadamente, viu? Como eu acho que deve ser, né? Bater um papo, né, Marta? Um diálogo. E também visitar vocês também, na casa de vocês, tomar um café, tranquilo, se Deus quiser. Tá bom, gente? Pessoal, nós estamos plantando uma grama aqui, ó. Aqui é a parte do fundo da casa aqui, a parte da cozinha aqui, né? Então aqui, ó, já veio a Marta lá na casa e... Aqui pegou terra, né? Pegou terra. Então nós estamos gramando, ó. Essa grama é ótima. Nós estamos tirando daqui, ó. Olha os leitõezinhos, ó. Olha como melhorou, gente. Olha o tamanho, ó. Viu um cara pequenininho, como que cresce outro, né? Aí estamos dando uma ração para eles, especial ali. Aparelo de arroz com trigo. Tá tudo ali, ó. Ah, vou mostrar outro bichão para vocês aqui, ó. Já mostra a grama ali. Então a gente vai julho mês quinto, pessoal, na casa da minha mãe. E aproveita e sobe o vídeo para o YouTube, né? Olha o porcão. Aí, ó. Farelo de trigo com... Contas misturas. O bicho engorda, ó. Pessoal, esse porco, ele é... Ele é novinho de tudo, bem novo. Criou do meu cunhado aqui, né? Novinho. E ele, nós pesamos ele, comprei ele por quilo. Ele pesou cem quilos, vivo. Pegou cem quilos. Então ele é inteiro, né? Ele tá deixando para o cachaçinho, né? Como ele mudou daqui, onde ele foi morar, só vai mexer com vaca de leite. Mas eu não vou deixar ele para cachação, porque os leitões estão pequenos ainda. E eu vou castrar ele. É bom castrar na cheia, né? Os antigos sempre falavam, os mais... Pessoal mais experientes, diziam que na cheia... É bom castrar na cheia, que na cheia o porco engorda, né? Fica mais bonito, fica mais show de bola. Então, eu acho que não pode mostrar castrando, né? Eu acho que não pode. Senão eu ia mostrar castrando ele para vocês. Sei que tem pessoas que tem curiosidade de ver ou não. Outros já não gostam, né? Mas... Aí, pessoal, tem uma comida assim, ó. Para largar, né? Para engordar o bicho mesmo. Aí, castrando ele na cheia, aí vamos... Depois abater ele. Quando for abater ele, vai dar umas 10 arroba esse porco, mais ou menos. 150 quilos, né, Marta? Pessoal, nós estamos tirando a grama daqui, ó. Acabou, Marta? Está tirada? Acabou. Depois você vai mostrar para mim aqui que eu vou... Aí, pessoal, nós estamos tirando a grama daqui, ó. Onde tira aqui, ó. Ela fecha depois, ela preenche, né? Ela mesmo depois fecha. Aí, eu estou tirando daqui. E nós estamos plantando ali, ó. A Marta vai mostrar eu tirando uma para vocês verem. Depois eu vou colocar ali no tripé o... O vídeo. E... Aí vocês vão ver, tá? Segura aqui, Martinha. Eu vou tirar aqui uma... Eu primeiro dou a amolecida com enxadão, pessoal. Aqui, ó. Tirar aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó. E eu rodei com enxadão, ó. Não entra não. Você é instrução do profissional, hein? Né, Martinha? É. É. Então, gente. Aí. Ó, o cavalo-égua está lá em cima, Marta. Preciso pegar isso depois. Pessoal, depois eu acho que nós vamos subir mais um vídeo. Isso que chama gadã. É a forca. Não, gadã é aquele puxar, né? É... Tudo tem sua utilidade aqui na roça, viu, gente? Isso que serve para pedestral. Igual o nosso amigo lá. Pelo menos, ele vai mandar essa semana, mais. O gaúcho lá do Rio Grande do Sul, vai mandar para nós sementes de abóboras. Nosso... Nosso amigão alto. Vamos ter sementes de abóbora lá de Santa Catarina, gente. Abóborona grandona assim, ó. Aqui é difícil encontrar. Não acha que não... Região nossa nunca mais encontrou. Quem tinha muito era o pai da Marta. E plantar vendia para... Qual que é a fábrica que vendia? Da Bel, né? Fazer doce. É, vendia para a fábrica Bel. Aí tinha muito. Plantava muitos alfibres, né? Aí parou. Quer ver? Morreu, né? É... Ó, gente. Faz para tirar. Essa grama aqui... Ela chama o Mato Grosso. Para nós é uma grama ótima. Cavalo gosta dela. Boi, vaca, tudo gosta dela. Essa grama aqui. Até porco come. Olha lá os porquinhos comendo, ó. Até os porquinhos comem. Grama ótima. Será que ela vem de Mato Grosso, Marta? Não vai saber, né? É Mato Grosso. Um abraço e para os nossos amigos aí de Mato Grosso. Tem vários inscritos aí, né? Peraí, mas vamos... Vamos pôr isso aqui lá. E nós vamos pôr isso aqui ali um pouco. Aí, pessoal. Tá ficando assim um tapetão bacana. Bom, né? Vamos lá, então, Martinho. Olha os porquinhos, ó. Solta, ó. Ó. Olha para vocês como a grama. Eu já tratei deles. Uma bicha como o dia inteiro, viu? Tratei já dos bichinhos. Ô, Marta, como nós estamos colocando um vídeo... Vamos deixar um pouquinho mais aqui. Pessoal, vai acompanhando nós aí. Eu vou deixar um pouquinho aqui de pé, viu? E... Tchau, 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 tchau